. 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 o sonho dele é morar nesse prédio né mas só as condições agora deixa o link nesse vídeo tá ó condomínio edifício de liberdade avenida goiás 1620 setor central 123 tá esse aqui é o site do que acessou esse código do prédio dele onde ele morou tá lá você me falou que o ron achou esse prédio quando ele não tava aqui né então pra vocês agora estão aqui na minha linha né na minha linha bem ajudante né eu passo assim depois esse prédio é se não me engano ela eu acho que foi muito tempo atrás 2009 né que eu visitei aí 2009 2010 também eu estei aí né então é nosso contato agora nesse vídeo de mais um tanto que tá custando esse canal um canal que vai ter um canal aí dentro também né meu sonho ir pra ir né fazer um vídeo aí né meu sonho meu sonho fraterno fazer um vídeo aí nesse prédio nosso nosso canal será 2009 se meu canal tivesse vivo né então ia fazer um caso de capalma aí no desse prédio mais um ano saber usar tablet né ele era assim ainda né então é muita sorte né de você escolher o total de fazer o compromisso né mas o compromisso é valer a pena com os editores né os editores pensados santa marta tem um pedaço de santa marta em goiás né seguindo lá naquela rua do treino de goiás todo dia aqui na rua de goiás de pedro do bico lá na faça cívica mora a casa do filme ele mora lá desde 2010 2009 de dezembro ele mora lá desde 2009 sabe que o filme de sosa e o Juan mora lá ele mora lá desde 2005 né 2005 que ele mora aí ele saiu em 2010 2011 ele vem pra casa a casa aqui né ele fez a mudança em 2011 pra essa casa ele veio pra essa casa aqui dia 1º de janeiro antes do natal depois do natal né então é o compromisso né das pessoas né tem um compromisso que não tem um suíço ideal né não ter afinações né o outro vai correr né o outro vai correr né o outro vai correr bem simplesmente o seu fixo né então as coisas também significa as coletantes né fazer os melhores de táticos também e o prédio vai se ver e vai notar os nossos fatores o que vai se notar os nossos fatores os fatores dos prédios também né então é isso então esse aí é o prédio né esse aqui ó edifício liberdade mb1 imóveis digitais né onde o prédio né tem mais funções também né eu vi esse prédio aí desde que eu morei aqui né edifício liberdade tem várias funções dele aqui ó tá vendo aqui tem umas fotos dele aqui né ó imagens relacionadas mas vem mais ó candomínio edifício liberdade loja maçônica liberdade né é o liberdade e tem um prédio que ele é igual a osência que vai pra perto daqui ó seguindo essa rotatória vem bem ali tem um prédio igual a osência aí sabia lá perto daquele lanchonete o ruan estudava lá na escola professora alice se me lembra ele gostava do pica-pau né na escola professora alice não véi nem me fala né gente nem me fala qual nossa professora que você gostava elaine a elaine a elaine a elaine de paula né quem conhece a professora né a winnie tá lá tá doitada mas a mais a lasquita mas a mais a lasquita lasquita tudo de bico então nossos condomínios também existe suas funções né e o prédio que eu sempre gostava de escolher né na minha na minha idade na minha idade média né pessoas também gostava de morar no prédio como esse né tipo assim fazer em 10 com os digitais qual que você é um pastor né você tem compromisso com sua idade né principalmente assim irmão as pessoas estão sempre tem que escolher né que mora num prédio fixo né quem tem facilidade de morar né e a pessoa também escolhe com a decisão de encontrar o prédio né o prédio que eu mais amava na minha vida é o prédio de liberdade né liberdade que é tudo pra nós né então o liberdade faz bem pra mim o negócio dele né mas com essa doença do coronavírus ninguém podemos tá em toda parte né até na áfrica também tá na sul tá matando os negros lá chocolate por causa dessa corona né então tá gente vocês viram a do filme ontem viu não foi a do filme gente vai ter as diações escândalos com José Ramos vai ser em julho tá julho que vem com a mesma sessão e esse aqui se fala em momento né gente que tem a verança saber né do prédio de liberdade tem que eu morei lá morei lá que não se foco né velho só tem infinação né tem infinação com as pessoas que escolhem os perfeitos né os mais chatos que a gente tem aqui na turma então o prédio que eu morei simplesmente era isso esses 25 também só escolhe os seus vetores né então escolhe né o dia que eu morei nesse prédio né gente o que tá bem na frente não tem nada não tá aqui eu só vejo o caso só vejo é você vê também vejo o Juan morava lá no 17º andar sabe o que é 17º? 17º 17º lá em cima lá em cima do prédio né ele morava lá em cima do prédio mas como assim em cima do prédio? fazer milagres fazer milagres com Jesus né nossa eu tenho muita fé em Deus me volte a voltar com esse prédio né esse prédio é bom pra caralho esse prédio foi bom o que mais escolho da minha vida é eterna ele nunca se recebe os momentos mais mas os os postos de energia né os pontos de ônibus também essa escolhe perfeitos né então tá gente esse prédio aí foi o mais negra que eu escolhi né então tá gente tá ele dentro do prédio dentro do prédio estamos dentro do prédio agora né ó MB e móveis digitais edifício Andriela dentro do prédio ó MBI móveis digitais mas esse aqui é o prédio do 17º andar tá então dentro do prédio aí aí eu dei a casa o chão era vermelho né esse que o o chão era pequeno né o Juan morava sozinho com a mãe dele né então lá tinha a Raquel lá tinha a Cinja a Patrícia a mãe dele o papai o Júnior junta feita tava tava só esse né gente aí as pessoas também só escolhiam o prédio né quando a gente não escolhe das lições né nos prédios que já moravam no na coisa antiga né na coisa da antiguidade 2008 2010 2009 2007 2006 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 saí dos 2011 daí fui pra esse prédio aqui ó né muito vou ter pra demorar o prédio desse né o prédio teve muito conforto né o Juan dormia só com o pai com a mãe dele né se dormia com a Patrícia né o Juno lá sozinho né a Raquel com né então é muito fácil dizer com as coisas que já já se viu na vida né não tem nada mais chato nesse programa né então é o prédio que tem ações também tem finanças né os andares também que cobre as paredes tem uma janela janela é grande pra caralho véi ó tamanho da janela mano a janela é grande né parece um ônibus né então momento mais e tal e a gente só escolhe um e o set né pra ser um menino ferrado os nossos sonhos os prédios também né só significa os afastores dos prédios os prédios também tem que ser de sete os dezessete ativa-se um sete tem pá tira na combate né também o prédio também se chama tem várias fotos dele aqui que não parece nada de ver as fotos do prédio prédio assim mesmo né gente prédio tem que ter finanças a escolher suas vitais né eu gosto desse prédio nossa ele é muito lindo demais eu amo esse prédio a cozinha era bem pra cá né seguindo esse porteiro é bem pra cá a cozinha né teve a área de limpeza lá tava muita barata não tem bar barata não tem lá não tem nada a ver com o vídeo não esqueci essa coisa do demônio né gente meu assunto que eles dizem nesse prédio entende uma questão né o Otis tá no hotel é ai ai tem muita coisa muita atividade né mas não tem é o tronfa é o do d da E tem muita coisa, muita atividade com esse prédio, né? Esse prédio também, ele é muito antigo, que você não tem uma questão que se dá nele, né? Então, o Torquinho, já vi esse prédio perto, no meu carro, né? Então ele já viu, né? Desde 2015 ele já viu esse prédio, né? Esse prédio aqui é muito antigo, mas se você reparar bem nele, ele tem umas tões que se chamam atletatões, né? Então, vamos reparar, vamos botar os plexos, né? Enquanto a gente não repara o prédio, né? Vamos lá. É, vamos fazer uns minutos assim. Gente, esse aí é o prédio, viu? É a janelando, parece um ônibus, né? Apartamento 3, quarto para alugar a área de serviço, setor central, edifício Andriele. Esse aí aqui é o nosso prédio. A gente morava, né? A janela é grande, né? Uma televisãozona é bem dali, o sofá com aqui, o barracinho aqui, uma bebida de vinho, né? Cerveja. Nossa, é do dia em frente, né gente? Não tem ação. E aqui também significa as ordens do principal, né? Mas a gente nunca esquece das nossas virtudes também, né? A gente tem as suas funções, trabalha para revir os prédios, né? Os prédios também tem que ter nação para escolher, né? Então, as suas versões agora significa o autodigênico, né? O autodigênico cabe para escolher. Gente, mas é segunda-feira. Feira passou rápido, hein? Putz, grila. Feriado, feriado, né? Nem passou, nem se viu rápido. Agora é segunda-feira. Dia de tudo online, né? Tem... Então, esse prédio também, ele é vetor, né? Tem escolhimento, né? Ele tem várias noções para escolher. Se você olhar bem nele, ele parece um juvenil, né? Então, é muito fácil. A TV Jornal vai ser dia 23 de dezembro, tá gente? De 2020, tá? Antes do Natal chegar. E nossas noções também significa a festa do Natal, dia 24, e a festa do dia 31, o ano novo do Natal, né velho? Tá? E você se acompanha, tá? E vai ter o significado das notas com o Ben, tá? Dia 31 também. 31 de janeiro, vai ter as notas significadas dos filhos do Rei Madrinha e do Rezente, tá? Dos filhos do Rei Madrinha e do Rezente, com o Bento do Robson. Vocês acompanham, tá? O Bento do Robson também tá ocupado demais com o Otz, né? E o nosso sonho também significa esse prédio também, ó... Inúncios em Goiás, OLX, né? Nossas noções também só significa as suas noções também, pra poder escolher um prédio bom, né? Pra morar, né? Pra viver num mundo mais fixo. E a nossa sua fixidade significa as empresas, né? Grandes empresas, grandes negócios também, pra poder escolher as suas noções. Ela escolhe muito dinheiro, né? As empresas também só continuam o prédio que tá sendo alugado, né? Sendo alugado praticamente. Eu moro com meus filhos, meus sobrinhos também, só tem... A questão de observar esse prédio. Um prédio bom de morar, eu gostei dele, né? Então... Se você não ter acordo nenhum com as suas propostas de suções, né? Significa as suas noções também. Então, como assim os feitos também significam as suas noções? Isso significa tudo que nós vemos. A gente não tem um compromisso sequer. Ou seja, se tivesse um compromisso sequer, a gente estaria com a mão da cabeça. Eu gosto de falar muito, né? Minha vida é falar. Minha fala é uma opção... Igual o Matthew, a pessoa que gosta de falar. Eu gosto do alugão aí. Amo falar. Falar é minha paixão. Então... O Marcelo achou? Achou. Tem que banhar também, pra você banhe. Então... As nossas noções também significam o poder diário, né? De todo mundo que tem prédio normal, né? Se você tiver um prédio por dia, você pode até cair da louca da cabeça, né? Se tem um prédio pra alugar, né? Se os apartamentos digitais já foram despeços, né? Espeços toda hora assim, né? Se não tiver nada importante com o nosso prédio, a gente tem que ter medo da cabeça, né? A gente... Significa as suas noções, né? Eu vou passar pra outro, tá? Então tá. Foi isso a minha mensagem. Gente, a roça aí, ó. Essa é a 500 que uma morou. É... Décimo e sétimo andar. Edifício Andriele. Dá pra blá blá, mesma coisa que você vê, né? Então... O prédio de liberdade também me chama atenção. Então, nossos noções, né? Significa as suas versões mais inimigas. Mas como esse prédio funciona, gente? Ele funciona de tal maneira, né? Significa as versões mais pagas do... Do país exato, né? Significa as suas noções também. É... O prédio... É muito confortável. Ele é de boa pra... Escolher, né? E também... Significa as suas... Grandes admirações, né? Eu morava lá em 2009. O Júnior morava com o Juan. Ele escolheu a sessão de pancada, né? Porão da escuridão. E a sessão de briscão. Mas te falar isso agora? Agora ele tá me falando que irá bater no Juan. Sessão de pancada, sessão de briscão e porão da escuridão. Porque irá jogar o Juan porão da escuridão, né? O Juan brincava lá naquele corredorzinho, como eu me lembro. Naquele corredorzinho, naquela área. A gente tem os elevadores. Eu me lembro que o Júnior ficava assombrando o Juan lá. O Juan também... Ele... Não gostava muito de amiga, né? De amizade, né? O povo da escola já vai o Juan, né? Mas... Ó pra eles, ó. Ó pra eles. O Júnior também... É... Teve ações também. Morou com o Juan, né? O Juan era... Juan... Não sei como... Eu tinha oito anos. Oito anos de idade, né? Ele me estudava no Professor Alice, né? Se não me engano. Gente, nesse prédio significa muita benção, né? Que lá não tem condomínio fácil. Lá tem síntico. Lá tem tudo. Síntico. Só tem síntico aqui e não tem síntico lá. E tem, né? Síntico também é importante pra nossa vida. Tem que ter... Perações pra escolher também. E o síntico, ele conhece os seus fatores linguais, né? Eles oram muito com cada uma das outras que já... Já estive orando, né? Com essas versões inimigas, né? Né? Então, também... Eu tenho uma proposta pra saber, né? E nossas versões também, se escolhe os sujeitos também. Tipo, escolher os seus fatores, né? Chat, eu vou acabar o vídeo por aqui, tá? Esse aqui é o vídeo de hoje, tá bom? Quem gostou desse vídeo, deixa aí o like se gostei. Avaliar mais, né? Se inscreva no canal, se você não tá assistindo no vídeo. E deixe o teu link favorito, tá bom? Ó, mas a última coisa pra falar. Esse vídeo é 18 minutos de vídeo. 18 minutos de vídeo. É o prédio onde o Mohamorô. Muito desigatante, né? São as versões inimigas que já escolhem. E... As versões também, né? Né? Então tá. Beijo pra vocês. Falou.